Na ginga do corpo, na batida do pé, axé, axé, Eleva a alma, o canto e a dança, unindo as raças na fé e na esperança. Vai tremer, o chão vai tremer, emana madeira, segura que eu quero ver, Coisa de peri, batuque ancestral, mas vem a sinfonia imperial. Vai tremer, o chão vai tremer, emana madeira, segura que eu quero ver, Coisa de peri, batuque ancestral, mas vem a sinfonia imperial. Bateu, mas forte o coração, tomou, senti a vibração. A África fez sua batalha e se espalha nesse chão. Lua, clareia, aldeia, celebração, é ponto de comunicação. Lua, clareia, aldeia, aldeia, segura que eu quero ver, Lua, clareia, aldeia, segura que eu quero ver, Lua, clareia, aldeia, segura que eu quero ver, Na ginga do corpo, na batida do pé, axé, axé, Eleva a alma, o canto e a dança, unindo as artes, nas reina, segura que eu quero ver, Na ginga do corpo, na batida do pé, axé, axé, Eleva a alma, o canto e a dança, unindo as artes, nas reina, segura que eu quero ver, O som divino do portón e popular, Vai dançar, mas o postejo vai passar, Eu recebo 250 alareiro, O batuqueiro levanta a poeira, Tatoeira, X da moda faz inclusão Perdi a uma nação Mas suera, Batuqueiro, Araiza multidões Nos blocos e contórios P吉ão dos balanços Vão com sua nobreza e sua realeza O primeiro império da corte do samba E o império excelente com a cidade Vai temer, o chão vai temer É mão na madeira, segura que eu quero ver Pois é de que ele bate o seu estrago Até a sinfone imperial Vai temer, o chão vai temer É mão na madeira, segura que eu quero ver Pois é de que ele bate o seu estrago Até a sinfone imperial Vai temer, o pastor de coração Socorro, senti a vibração Mas virá, eu sou a batucada Que se espalha nesse chão Lua, areia, maldeia Celebração, é dono de comunicação Em cada cultura, em toa rituais Pura em devoção, magia dos sinais Na batida do fogo, na batida do pé Axé, axé, eleva a alma, o canto e a dança Une das raças, na fé e na esperança Na batida do fogo, na batida do pé Axé, axé, eleva a alma, o canto e a dança Une das raças, na fé e na esperança É do fogo, o som divino do folclore popular Bata o pão, bata o pão, o pão, o botejo vai passar É o afirso que desce a ladeira Bata o pão, levanta a poeira Bata o pão, levanta o pão, carboira Dita moda faz impulsão, recria uma nação Faz doeira Bata o pão, arrasta a multidão Dos blocos e portões Conquistou a nobreza, sua realeza O primeiro império da ponte do samba Meu império celeiro de bobas Vai tremer, o chão vai tremer É mão na madeira, segura que eu quero ver Coisa de pele, bata o que cê está Mas vem a sinfone interior Vai tremer, o chão vai tremer É mão na madeira, segura que eu quero ver Coisa de pele, bata o que cê está Mas vem a sinfone interior Vai tremer, o chão vai tremer É mão na madeira, segura que eu quero ver Coisa de pele, bata o que cê está Mas vem a sinfone interior Fazer a sinfone interior Fazer a sinfone interior Valeu